Esse caso aconteceu em Mara Rosa, o jovem de 18 anos começou a namorar com uma adolescente, uma menina de 13 anos e depois resolveu fugir com ela. O casal foi encontrado aqui na cidade de Anápolis. O Luares, a Polícia Civil começou a investigar esse caso e foi ouvir os pais dessa adolescente de 13 anos. Os pais disseram que eles aceitavam o relacionamento da filha com o jovem de 18 anos, mas eles não poderiam ter relações sexuais. Aí não se sabe o porquê que o casal decidiu fugir de Mara Rosa, no norte do estado, aqui para a cidade de Anápolis. A polícia chegou até o local onde eles estavam vivendo, Luares. De acordo com a polícia, local muito sujo, insalubre, inclusive tinha até comida no chão. Ao ser interrogado pelos investigadores, o jovem de 18 anos disse que fez tudo isso por amor e estava com medo de perder a namorada. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e também subtração de pessoa incapaz. Vamos ver o que diz o delegado Matheus Oliveira. Em maio de 2021, foi dado início a um inquérito policial tendo o objetivo a apuração do delito de subtração de incapaz. À época dos fatos, o investigado com 18 anos e a vítima com 13 namoravam contra expressa determinação de seus genitores. Em virtude dessa proibição, o investigado convenceu a vítima a fugir da casa de seus pais. Após localizados e durante o interrogatório e também através de um exame pericial realizado, constatou-se que eles mantiveram entre si a prática da conjunção carnal. Em razão disso, para a vítima ter menos de 14 anos, o que afasta a necessidade do seu consentimento para configurar o delito de estupro de vulnerável, o suposto autor foi indiciado nesse crime e o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário. Pois bem, com medo da aplicação da lei e da atuação das autoridades locais, o suposto autor empreendeu fuga novamente com a vítima, escondendo esta na cidade de Anápolis. Uma série de diligências com intuitos localizados foi iniciada então e também foi feita uma representação pela prisão preventiva do autuado em virtude da gravidade dos fatos. Até chegar ao ponto em que a própria vítima, tomando consciência do estado de precariedade e vulnerabilidade em que se encontrava, conseguiu de maneira escondida e disfarçada do olhar do autor, enviar a sua localização e o que viabilizou que a Polícia Civil, com o apoio da delegacia de Anápolis, cumprisse esse mandado de prisão preventiva. Se condenado, somando o teto das penas dos delitos em apuração, o investigado pode pegar até 19 anos de recuso. Pois é, Aloares, parece aquela loucura de amor, né? Os pais, então, não aceitavam que a filha tivesse relação sexual com o namorado de 18 anos, uma adolescente de 13 anos, então ele resolveu fugir com a menina daqui para Anápolis e viver num local muito sujo. A situação ficou muito pior para ele.